Porto 360, patrocínio Rumo, apoio T2S Tecnologia, Prefeitura de Santos, apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vou conversar com dois presidentes de sindicatos aqui do Porto de Santos. Meu primeiro convidado da semana é Bruno Santos, que é presidente do Sindestiva. Bruno, obrigado pela tua presença aqui, que prazer enorme te ter para que a gente possa debater uma série de temas que são relevantes para os trabalhadores portuários. E obrigado por ter achado uma agenda para nós aqui do Porto 360. Agradece só eu um espaço desse, né? Poder falar aí da categoria, dos acontecimentos aí e estamos juntos aí para ajudar. Sem sombra de dúvida. Fico muito satisfeito de ter os dois sindicatos aqui hoje. E o meu segundo convidado da semana é o meu amigo. Sempre atende aí a todas as nossas solicitações e tudo aquilo que é importante também para os trabalhadores do setor portuário. Reverendo de Cirino, presidente do Sindaporte. Meu presidente, obrigado pela presença. Eu sempre, quando ligo para o senhor, sempre estar à disposição para debater juntamente conosco aqui no Porto 360. Nós que agradecemos, porque eu ia aproveitar o espaço para passar a mensagem dos trabalhadores, das nossas dificuldades, nossos anseios. E abrindo o programa aí, quebrando um pouco o protocolo de público, eu queria deixar o agradecimento a um texto, o artigo que você escreveu no Jornal Tribuna. Reconhecendo a importância dos trabalhadores portuários nessa pandemia. O texto foi muito positivo, inclusive ajudou os trabalhadores portuários, porque esse texto foi encaminhado para as autoridades. E em nome da unidade portuária, de todos os trabalhadores portuários, independente a vulso vinculado, quero deixar público o nosso agradecimento pelo reconhecimento do esforço, da dedicação, da contrapartida que os trabalhadores deram nesse momento difícil da pandemia. Indiscutivelmente. Eu sempre costumo dizer, né, as pessoas muitas vezes me cobram, falam, Maxuel, pô, você discute o negócio, né, portuário, e precisa ter a visão do trabalhador. Eu não sei se as pessoas acompanham também, mas eu percebo principalmente a audiência que a gente tem aos sábados no JT1, onde eu venho fazendo hoje um trabalho demonstrando o operador portuário mesmo, né, o trabalhador portuário. Então, eu já operei um STS, eu já estive no porão do navio, mostrando inúmeras funções. Estive com o pessoal de Capatazia, para que as pessoas em casa também entendam essas funções que nós temos dentro do Porto de Santos. Então, esse espaço do Porto 360, presidente, se vocês me permitirem, né, eu acho que a gente consegue atingir o 360, né. A gente discute o negócio, a gente discute capacitação, discute política, e a gente também mostra o trabalho dos operadores portuários, né, e do trabalhador portuário também. Falando nisso, quero começar pelo Bruno, né. Bruno, você que é presidente do SIG Estiva, né, a gente tem acompanhado aí essa questão da vacinação. Como é que está o processo da vacinação? Vamos começar pela vacina diretamente, porque a gente está vivendo esse momento de pandemia, e isso é extremamente relevante. A vacina foi uma briga muito grande que nós tivemos para conseguir chegar nesse ponto de iniciar a vacinação, junto com a unidade portuária, o Cirino participou também, ajudou muito, e tivemos a ajuda de várias, várias, várias pessoas, políticos da região, a unidade portuária, as três federações, a própria imprensa local também ajudou muito, seguindo a gente, as nossas reivindicações, né, e graças a Deus nós chegamos aí a começar a vacinação. Ainda não estamos felizes por inteiro, porque falta da nossa categoria alguns ser vacinados, os novos senhas, né, que são dos sindicatos, falta o pessoal da retaguarda, tem o pessoal também do... Caminhoneiros. Caminhoneiros, claro, sem dúvida. Então a gente quer que todo mundo que preste serviço no porto seja imunizado. Aí sim a gente vai estar feliz e poder comemorar mesmo, né, essa vitória. Essa vitória que é tão significativa para o nosso setor portuário, uma vez que o setor portuário não parou, né, desde o início da pandemia a gente veio aí com uma velocidade significativa e necessariamente contribuímos, né, para essa questão econômica dentro do nosso país. Então eu acho nada mais justo do que priorizar esta classe. E, Fernandir, deixa eu te provocar, né, ser provocativo, eu sempre gosto de fazer esse bate-bola com você. A vacina para os portuários veio tarde? Veio tarde. Ela tinha que ter vindo um pouco mais cedo? Veio tarde, mas aí é o seguinte, antes tarde do que nunca, e o Bruno fez um agradecimento às autoridades, mas nós não podemos esquecer que os operadores portuários, sou péssimo, é algum stack, nós temos algumas divergências de encaminhamento, participaram do movimento, contribuíram também, né. Então nós estamos aí tarde, mas nós estamos conseguindo um feito, nós estamos começando a vacinar pessoas com menos de 30 anos. É a única atividade que já está sendo vacinada, na sua totalidade, pessoas com menos de 30 anos. Isso é um método também de toda a ajuda, todo o contexto que nós fizemos. Eu, inclusive, aqui, né, o Bruno colocou bem a retaguarda... Os dois estão vacinados já, né? Estão vacinados. Os dois tomaram vacinados já. Eu já estou na primeira ou segunda porque sou moleque novo. Deixa eu te contar o seguinte, eu, por exemplo, não só, por exemplo, eu falando com o Bruno aqui, eu entrei com o pedido para a autoridade portuária, que eu tenho uma boa relação com o presidente da CODESP, embora que ele não me atendeu até agora, para vacinar os funcionários do sindicato. Porque os funcionários do sindicato têm contato com os trabalhadores. Então, tudo que os trabalhadores... Os sindicatos portuários têm uma característica diferente de muitos sindicatos. Todos os trabalhadores portuários, eles frequentam os seus sindicatos. Os da Estiva, do Sindaporte, dos sindicatos operários do Miro lá, vai diariamente. Então, se está vacinado, se está preocupado com o trabalhador na linha de frente, também eu pedi para que vacinasse os trabalhadores do sindicato, que é 25, não chega a 50. Eu ia fazer esse comentário, eu sei que o Biral sempre acompanha a gente aqui, poderia atender a esta reivindicação, haja vista que o volume não é significativo, eu acho que não chegam a 100 pessoas. O meu sindicato é só 5. O teu sindicato são 5, porque o resto já tomaram vacina, o resto é todo molecada nova, mas já tomaram. Sim, então eu acho que também não seria um número tão relevante que viesse a impactar na priorização, necessariamente iria contribuir muito, porque essas pessoas, como até propriamente o Cirino disse, tem contato diário com os trabalhadores portuários, que estão aí à mercê de contato com outras pessoas de outros países e que podem, de alguma maneira, transitar o vírus. Então, eu acho que isso é muito prudente, eu acho que é necessário, e eu acho que a autoridade portuária pode, de alguma forma, contribuir nesse processo também. Já que o Cirino falou da autoridade portuária, Bruno, deixa eu começar o nosso debate com você. Como é que está a relação? Você que é o teu primeiro mandato à frente da Sindistiva, né? Como é que está a tua relação com a autoridade portuária? Ou seja, a relação do Sindistiva, né? O Sindicato dos Estivadores com a SPA, essa gestão que a gente vem acompanhando atualmente. Então, o Sindicato da Estiva, graças a Deus, agora, está tendo abertura com todo mundo, principalmente com a autoridade portuária. A gente tem um bom relacionamento, nem tudo que a gente pede é catado, né? Mas tem um bom diálogo, entendeu? Isso é muito importante, poder chegar, ser bem recebido, entendeu? Claro, e tem uma boa relação, né? É, a gente se fala por WhatsApp, por telefone, então tem um bom acesso, uma boa resposta, entendeu? Deixa eu trazer o Cirino para essa nossa conversa também. Cirino, a gente estava aqui nos bastidores, né? Falando em relação à questão da vacina, que nós já debatemos inicialmente. E você sempre foi uma pessoa que ponderou tudo aquilo que é necessário para a classe dos trabalhadores, né? Eu sempre percebo, pelo menos na tua gestão, no teu modo de ser, o acordo do que necessariamente a guerra, se assim eu posso dizer, né? Você é uma pessoa que sempre tenta achar uma maneira de acomodar todos os interesses. A minha primeira pergunta, a vacina foi isso? Ou seja, todo mundo convergiu para facilitar o processo de vacinação, né? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, a classe trabalhadora hoje do setor portuário, nesse mundo disruptivo que a gente está vivendo hoje, né? Com tecnologia, novas funções, novas atribuições. A classe trabalhadora está entendendo esse movimento, né? E de alguma forma está se preparando para isso? Como é que você está enfrentando isso, né? Depois eu vou estender essa pergunta também para o Bruno, nesse mundo tão tecnológico que a gente está vivendo nos dias atuais, Cirino. Na questão, vamos começar pelo final aqui, de os trabalhadores perceberem que aquele sistema operacional de antigamente não vai sobreviver, precisa se atualizar, se qualificar, nós temos dificuldade, porque nós temos o uso e o costume ainda de acreditarmos que vai permanecer por muitos anos o mesmo sistema de serviço, de operação que nós estamos fazendo hoje. Então, nós temos dificuldade. Em todos os segmentos, até na autoridade portuária, que o pessoal é mais técnico, mais administrativo, eles têm dificuldade de entender o que precisa fazer curso de treinamento, qualificação, fazer, aprender novos idiomas, se dedicar mais para ocupar o espaço que vai vir brevemente. Nós temos dificuldade, porque nós temos muitos trabalhadores que têm uma faixa de idade já alta, já está naquela de qualquer coisa eu me aposento, né? Tem muitos trabalhadores aposentados que continuam trabalhando, então nós temos que separar as faixas e o entendimento. Agora, nós precisamos fazer um trabalho de sindicato muito forte para que os trabalhadores se qualifiquem e ocupe o espaço para evitar que outros ocupem o espaço que nós não fomos qualificados. Indiscutivelmente. Bruno, deixa eu te fazer o mesmo questionamento. Eu vou pedir até para a produção colocar imagens. Eu tive a oportunidade de ser convidado por um dos terminais aqui que operam celulose no Porto de Santos e aí eu percebi que a lingada, né? Quando você pega a lingada ali do caminhão para o embarque, vocês estão acompanhando as imagens aí, você precisa do pessoal de capacidade para poder fazer o engate. Mas no porão, né? Quando ele solta a lingada, isso já é automático. Eu quero crer que num futuro não muito distante, talvez até esse processo do embarque ali onde o pessoal da capacidade hoje faz o engate dessa lingada, ele possa ser automatizado também. Não é hora de nós pensarmos aqui ou nos unirmos, né? Como até o Cirino colocou, para que a gente possa recolocar a mão de obra que hoje está no Porto e preparar esta nova mão de obra que está chegando para atuar com esse mundo tão tecnológico que nós temos? O trabalhador está disposto a tanto se qualificar quanto a se modernizar para acompanhar o progresso, entendeu? Isso aí, logicamente, a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Novos postos vão aparecer, outros podem desaparecer, só que o trabalhador tem que seguir o progresso, não é isso, Cirino? A gente tem que correr atrás do progresso com cursos, com atualização. E nós temos disponibilidade hoje em instituições, universidades, para essa capacitação? Então, a gente não tem a abertura necessária para o sindicato, entendeu? Existem cursos de marinhas, existem cursos mais superior, de faculdades mesmo, que não são ofertados ao trabalhador portuário. Isso aí que falta. Cirino, você que é uma pessoa bastante lúcida nesse sentido, né? Estou até fugindo um pouquinho da pauta, mas qual seria o caminho ideal, né? Para que nós pudéssemos aproximar os sindicatos, até propriamente, destas instituições de ensino, com cursos que sejam, evidentemente, qualificatórios para estas funções que hoje a gente percebe que existem dentro do Porto de Santos. Tem algum modelo que o sindicato está pensando, Cirino? Primeiro que nós temos que unificar a questão do Ógimo e o Seneb. Foi criado com uma finalidade e, infelizmente, a finalidade não foi positiva. Não foi. No primeiro momento, eles se preocuparam em fazer treinamento e qualificação para trabalho operacional, que nós estamos discutindo que no futuro não vai existir. Exato. Então, fizeram treinamento, qualificação, tem esse preço aí. Parece que tinha que cumprir uma meta. E o segundo passo é fazer o levantamento dos cursos que é possível e as faculdades, as universidades. Também criar um plano específico para os trabalhadores, que, infelizmente, o custo é um pouco alto. Então, teria que fazer um convênio para diminuir o custo e os trabalhadores começarem a participar. E não priorizarmos, que nem o Ógimo faz, o Seneb, a questão de equipamento, isso. Isso aí, logo logo, vai ser superado. Então, nós precisamos aprender e as universidades, as faculdades deveriam buscar, por exemplo, um público específico, um equipamento específico, tudo. Uma sala de aula específica para trabalhador portuário com qualidade diferente. A formação nossa não é a mesma do que o pessoal que está vindo de fora. Tem muitos ainda que precisam... Então, tentar montar um projeto específico e um preço acessível. Entendeu? Porque tudo é custo, tem custo. Claro. Aí o trabalhador se dava um pouco mais. Aí fazia convênio com o sindicato. O sindicato também tenta de uma forma, porque nós temos alguma forma de arrecadar, na questão social, e incorporar nesse projeto os Sopesp, os operadores portuários, que para eles é interessante, que trabalham do portuário, tem qualificação, sabe trabalhar. Se tiver uma qualificação mais apropriada, vai ter um custo para eles também. Então, eles poderiam compartilhar com os sindicatos para diminuir o custo. É importante fazer isso. Nós vamos avançar no sistema de custo que nós temos hoje. não atendem o interesse futuro e nem atendem o interesse dos trabalhadores. Falta um pouco a participação dos sindicatos nos custos, né, Cirino? Basicamente, eles fazem uma bandeja de custos e apresentam para nós, entendeu? Eu queria propor para vocês, se vocês me permitirem, isso é uma pauta que eu venho indicando aqui no Porto 360 há muito tempo. Você que acompanha o Porto 360 sabe bem disso, que a minha preocupação com a recolocação dessa mão de obra que hoje está no Porto de Santos e também a qualificação não só da nova geração, mas também dessa geração que hoje atua no Porto de Santos. É uma preocupação bastante grande que eu tenho e eu não estou errado, né? A gente percebe aqui a opinião agora do Everno de Cirino e também, propriamente, do Bruno Santos. Eu queria reivindicar aqui, se eu puder, o prefeito Rogério Santos, para que ele possa, de alguma maneira, criar políticas específicas. Nós vamos debater isso no seminário Porto e Mar, para que a gente ocupe o parque tecnológico. Nós temos um equipamento em Santos fantástico, que a gente pode ocupar para que a gente possa capacitar esta mão de obra. E está aí uma grande reivindicação. E aí eu quero pactuar com os dois sindicatos aqui, se vocês me permitirem. Quero deixar a pauta do Porto 360 aberta para vocês, para que a gente possa, pelo menos a cada 45 dias, trazer este tema da capacitação para debater aqui no Porto 360. Então fica à disposição tanto do Bruno quanto do Everandia. Bacana, isso é muito bacana. O que o senhor Everandia falou aqui... O senhor Everandia, gostei do senhor Everandia. O senhor Everandia, né? O que ele falou aqui é muito importante. A gente precisa também, junto ao CAP, as federações, tentar rejuvenescer a nossa categoria, entendeu? Então a gente tem uma rapaziada aí pronta para trabalhar, que já faz parte do nosso sindicato. E a gente tem que dar andamento nisso aí. Porque logo, logo a gente se aposenta e quer cuidar dos netos. E a rapaziada aí está com toda a febre, toda a força aí para trabalhar no Porto de Santos. Eu acho que o Bruno tocou um ponto muito importante. Eu comentei isso em certa oportunidade. Se não me falha a menor, é com o presidente da FENOP, o Sérgio Aquino, né, Everandia? E eu falei para o Sérgio. Eu falei, Sérgio, as grandes lideranças estão envelhecendo, né? Elas vão se aposentar. Eu acho que o grande legado que a gente pode deixar é formar novas lideranças, principalmente para atuar dentro do setor portuário. Cirino, você é um ator do nosso Porto de Santos, né? Todo mundo sabe disso. Você está aqui atuando dentro do Porto de Santos há muitos anos. E evidentemente as pessoas têm uma confiança muito grande, não só no teu trabalho, mas principalmente nas tuas posições e colocações. Quando a gente fala, e eu quero entrar agora nesse detalhe, né? Vamos polemizar já aqui no Porto 360. Quando a gente fala da privatização, né? Qual é a tua percepção em relação a isso? Escrevi uma matéria hoje falando sobre a privatização, depois posso dar até a minha opinião, mas eu queria ouvir a opinião de vocês em relação à privatização que vem sendo proposta hoje pelo governo federal. Primeiro que esse tema é muito polêmico e muitas vezes ele foge do foco principal que é agilizar o sistema portuário. Primeiro que quem está assistindo o programa e conhece a questão portuária sabe que a operação portuária está todinha privatizada. Não é mais do poder público. Não é uma novidade, né? Não, não é uma novidade. Não é uma exceção privatizada. Já está tudo privatizado. Compete a autoridade portuária só seus gestores, seus administradores, fazer a gestão dos conflitos. Mediação. Então, na minha opinião, esse debate vem desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que na primeira oportunidade ele quis fazer o modelo da regionalização, que na minha opinião eu fiz parte, e eu fui contra, inclusive entrei com o mandato de segurança contra a regionalização, porque a regionalização ia ser compartilhada 51% para o estado de São Paulo e 49% dividido nas três prefeituras, Santos, Cubatão e Guarujá. Qual o problema do Porto hoje? A interferência política. O que ia acontecer nesse modelo? Ia ter interferência até de menos qualidade do que o governo federal. Ia ter interferência da prefeitura. A interferência é a nomeação de cargo, né, Serena? Vamos indo direto ao ponto. Então, o que nós temos que defender? E o que eu defendo? É que a autoridade portuária, a Companhia Doca de Estado de São Paulo, que hoje é a SPA, fosse qualificada, profissionalizada, treinada, fazer uma reestruturação administrativa, qualificar os seus funcionários, que tem funcionários de todas as capacidades, e fazer o papel do estado, ser o mediador dos conflitos. Por que, Manco, muitos não falam isso aí publicamente, porque os trabalhadores expõem para fora algumas coisas que não devem pôr, os empresários não. Teve recente um debate sobre tarifa portuária e de dragagem, e não houve consenso, e o clima ficou tenso, porque um operador portuário no terminal não aceitava pagar a tarifa para a dragagem o mesmo valor que um outro operador, porque ele usava um espaço menor. Não precisava fazer a dragagem tão forte que nem fosse para fazer, no caso, para Cubatão. Sim. Não foi, estou dando Cubatão, porque não foi do Cubatão. Então, tem que ter o órgão público para mediar. Segundo ponto, algumas licenças ambientais, licenças que o estado, o que faz, tem que ser autoridade. Então, atreendamento, qualificação da autoridade portuária, profissionalização da gestão, autonomia de gestão, e aí, junto com os empresários, fazer um modelo que funcione. Não depender do governo federal. Hoje, tudo depende do governo federal. A dragagem tem um problema crônico, mas não é a autoridade portuária que é responsável, é o governo federal. Mas o problema não está, e aí eu quero abrir para os dois, começando pelo Bruno, o problema não está no modelo de contratação desses serviços, a gente tem uma lei de licitações que, muitas vezes, impede essa agilidade. Será que transferir para a iniciativa privada os serviços não seria uma grande solução e deixar a autoridade portuária como meio de regulação, eu vou usar essa termologia, se o Serino me permitir, ao invés de mediação, né? Mas a regulação de tudo aquilo que é importante para o conflito que existe, principalmente entre entes privados, né? Porque nós temos aí 54, se não me falha a memória, terminais já com arrendamentos no Porto de Santos. Qual é a tua opinião em relação à privatização e esse ponto que eu coloquei, Bruno? Então, o Serino falou bem aí, já está basicamente tudo privatizado. Eles querem privatizar agora a gestão, bem dizer, é isso, né? O controle da... Eu vou te falar um negócio, a gente tem que privatizar o que está dando errado. A autoridade portuária está funcionando, teve lucro, então, eu não sei se é legal esse assunto de privatizar a gestão do Porto, entendeu? Você vai botar quem? Quem vai comprar isso? Quem vai ser? O que vai fazer com a gente? O Bruno está certo. Aí, sim, tira... Ninguém vai querer a Codesto. Sem poder econômico não vai funcionar. O que precisa... Está usando esse termo que você usou, não precisamos encontrar um modelo. Claro. Entendeu? Nesse, nem... Porque o pessoal hoje já tem consultor portuário que já não defende a privatização. Vou dar um exemplo aqui, que você citou, vou ter autorização aí com o teu nome. Sérgio Aquino, ele é um grande conhecedor do sistema portuário. Ele já tem uma posição diferente do que ele tinha antes. Quando eu falei, começou no Fernando Henrique a 12, eu pulei... O Lula foi o único que tirou o risco da privatização, que retirou as companhias do PND. Mas no governo da Dilma, no governo da Dilma, teve um debate no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, onde que esses mesmos atores, Pirone, que na época era do governo, na época o Pirone era do governo anterior. Sim. Pirone e o Sérgio Aquino apresentaram o projeto de privatização, o estudo feito pelo BNDES, totalmente diferente do que está se falando hoje. E gastaram dinheiro lá. Gastamos dinheiro de novo. E não definiram hoje falar que é híbrido, vai ser duplo, vai ser isso. Não tem um modelo. Então, e o ano que vem, é o ano eleitoral. Então, eu acho que as autoridades que estão discutindo isso aí, têm que se atentar para um detalhe. O ano que vem, o ano eleitoral, muitos projetos que estão sendo produzidos para começar o ano que vem, não vão sair. E Santos tem uma característica diferente. Recentemente, um terminal, não vou citar o nome, ele ganhou uma ação, que ele vai continuar operando até 2025. Essa ação que ele ganhou no Supremo Tribunal vai mudar o zoneamento do porto. O PDZ. O PDZ. Todos nós acompanhamos, nós estamos falando do caso da Marimed. O caso da Marimed, que era o projeto que tinha da pena ferroviária. E o Caio foi feliz com o sucesso, porque o Caio trabalhou muito isso aí. Então, mudou o zoneamento, mudou o planejamento da linha ferroviária. Diga-se passagem, nosso programa aqui não é para fazer crítica. Não, eu acho que a gente pode fazer as críticas que são intensas. O projeto da ferroviária, o negócio da ferrovia, é o xodó do governo. Eles podem tudo, fazem tudo. Querem acabar com os operadores privados, dos terminais públicos, que trabalham, estão no ponto. Então, nós temos que procurar. Então, a autoridade portuária tem que ser mediador, tem que, eu creio que você colocou os conflitos, administrar o conflito. Regular os conflitos mesmo. Tem o conflito, é uma alma. Porque, assim, os órgãos de regulação que tem no Brasil, não funcionam e não tem contingente. Não tem contingente. Tu pega o pessoal, aquele que vem no porto, é dois, três. Então, tem vários conflitos. Manutenção, limpeza, controle de acesso do canal, segurança do porto. Então, tem algumas atividades que é do Estado. Então, agora, não precisa ser inchado. E não precisa ser, sem qualificação. A diretoria da Codest vai sair. Tem qualificação, apesar de ter vindo a indicada, que era da parte econômica, agora assumindo o presidente. Mas, até eu falo para ele, não fica falando de desestatização, privatização, porque todos que vêm falam a mesma coisa. Qual o modelo que nós temos? Vai ser lá do canguru, que eu gosto de falar do canguru, porque eu só sabia da Austrália, de canguru, nunca sabia de porto, nunca falaram. A gente precisa trazer algo que é importante. Eu estava conversando esses dias com um consultor, que tem uma boa relação com a Austrália, ele estava me comentando que a Austrália já está revendo o modelo. Parece que algumas coisas não deram certo naquilo que eles implementaram lá, e eles estão revendo. Eu acho que a gente também não está aqui para colocar a teoria do caos. Eu acho que a SPA conseguiu comprovar que o Porto Santos pode dar lucro, que a autoridade portuária pode dar lucro, como o próprio Bruno falou. Isso foi anunciado mais recentemente, agora em abril. E eu quero crer, se a gente tem um equipamento que dá lucro, a gente precisa vender ele caro. E tu foi muito feliz quando falou da questão dos contratos. Não sei se o presidente da Codesp, que ele é educado, é um cara certo, Ele comentou isso já publicamente. Todos os contratos de empresa pública têm vício. Então ele ganha com preço, daqui a quatro meses ele vai dizer, está sendo inviável, eu não vou querer, aí pede reequilíbrio, aí pede reequilíbrio, então... Judicializa, para, volta para trás. Então tem que mudar, tem que dar autonomia. Pode ser público, mas com autonomia para poder agilizar o sistema. E não fazer com que o Porto pare. Infelizmente está chegando ao final do nosso programa. Já vou reivindicar, eu quero os dois aqui de novo, tá? Nós temos que estender esse papo, ok? Não tem muita coisa para a gente conversar. Fica o meu compromisso aí com toda a categoria, não só da Estiva, mas também com o pessoal do Sim da Porte, para que a gente possa trazer mais temas e mais assuntos aqui dentro do Porto 360. Mas antes de terminar, quero perguntar para os dois. A gente tinha uma percepção no passado, né? De uma guerra entre patronal e laboral, né? Parecia que eram grandes inimigos. Me parece que hoje, isso vem mudando, essa percepção vem mudando um pouco na relação patronal e laboral, né? Eu acho que está tendo cada vez mais um equilíbrio. Essa minha percepção, vou estender a pergunta para os dois, está errada, Bruno? A gente está nesse caminho ou ainda a gente está naquele momento de guerra, né? Ou seja, tudo que o patronal faz está errado e para o patronal, tudo que o laboral faz também está errado. Qual é o teu sentimento? Eu acredito que isso tenha que mudar. Um tem que ver o outro como parceiro. Claro. Eu preciso do patrão, como a gente chama, para ganhar dinheiro. E ele precisa do empregado. Sem dúvida. Então, um tem que estender a mão para o outro. Tem que ser uma relação sadia. Na hora que um vê o outro como parceiro, olha, tu vai me ajudar, eu vou te ajudar. Todo mundo vai para cima, todo mundo vai crescer. Entendeu? Discutivelmente. A gente precisa de custos, a gente precisa de salário, a gente precisa produzir. E fazendo tudo isso, a gente vai fazer ele produzir, vai ganhar dinheiro todo mundo. Sem sombra. Então, tem que ser visto como parceiro de trabalho, não como inimigo, não ter guerra, não tem nada disso. Estamos aí para conversar, procurar o melhor, tanto para a categoria, quanto para eles. Vamos negociar, vamos botar para frente, fazer o Brasil produzir, Santos ganhar, os sindicatos, os trabalhadores, todo mundo. Nós estamos aqui para isso. Eu acho que esse é o grande caminho. Cirino, deixa eu encerrar com você. Isso é uma enciclopédia, né? A gente estava aqui nos bastidores antes. Você é o professor. Posso conversar, né, Bruno? Nós fizemos um programa antes do programa com o Cirino, né? Então, a gente ficou ali fora batendo papo, discutindo uma série de temas e assuntos. Qual é a tua visão para o futuro do Porto de Santos, né, Cirino? Você que tem tanto conhecimento em relação a esses pontos que a gente colocou aqui no programa, né? Capacitação, essas questões da instabilidade que a gente tem, a reloação patronal e laboral. Como é que o Cirino está enxergando o Porto de Santos lá em 2030? Vamos olhar um pouquinho para frente. Primeiro que a relação com o patronal é excelente. todos os sindicatos perceberam que é possível atender os interesses mesmo com conflito que tem. Inclusive, só para fazer um conhecimento, o presidente do Sopesp, ele ajudou a reunião com as autoridades para os sindicatos. O prefeito de Santos, que você falou sobre a questão do treinamento, o prefeito, antes de ser prefeito, ele fez um trabalho técnico com impacto e conversou com cada trabalhador sindicatos sobre a relação dos sindicatos, inclusive escreveu um livro. Então, ele tem conhecimento da necessidade, então ele poderia dentro dessa qualificação, ele ceder aquele espaço para a qualificação dos nossos trabalhadores. Eu acredito, se houver bom senso das duas partes, que é possível avançar o porto sem deixar de levar em conta a questão social. Por exemplo, lá em Vitória do Espírito Santo, na Codesa, primeira mão, foi publicado um decreto e deu uma estabilidade de um ano aos empregados determinando no decreto qualificação dos trabalhadores para ocupar os postos futuro. Claro. Então, aqui vai ser a mesma coisa, entendeu? O que eu gosto de frisar, nós não queremos cursos de pilhadeira, pilhadeira pequena, pilhadeira grande, grande, e por cursos técnicos que estão sendo ocupados por pessoas técnicas, nós podemos ocupar. Sem dúvida, nível superior também, É, nível superior não tem dúvida. Não, pensa que todo mundo é só carregador. Tem pessoal com nível técnico que pode ocupar espaço. É só treinar. Treinar, nós ocupamos espaço. E portuário tem uma qualidade. Ele ama o porto. Ele se dedica, entendeu? Tu pode ver qualquer portuário que tu conhece, que foi parente, aí ele vai falar bem de porto, meu pai, meu tio. Você tem um orgulho, né, do porto. sim. E a imprensa também, e você conhece o teu programa, é importante também que essa mensagem chegue para os empresários. Nós não somos o adversário. Nós queremos construir o porto, não que nem Vitória, o porto do futuro, né? Nós já vamos fazer esse indicado de Vitória, o porto do futuro. Uma realidade nossa, local, entendeu? Sem sombra de dúvida. Isso é extremamente importante e eu queria finalizar com um depoimento meu, se os dois me permitirem, né? Quebrando até propriamente o protocolo. Meu melhor amigo, que eu tenho uma amizade de 30 anos, está aqui no estúdio hoje, Luiz Fabiano, é da Estiva, né? E particularmente, eu sou um empreendedor do setor portuário. Então as conversas lá em casa, Bruno, são sempre fervorosas, né? A gente sempre discute os dois lados e a gente sempre tenta chegar no equilíbrio. Então eu sempre tenho a preocupação de olhar o lado patronal, evidentemente, em virtude até propriamente dos meus negócios, mas também eu sempre tenho a delicadeza e o cuidado de olhar o lado do trabalhador, até porque eu tenho isso dentro de casa, como eu disse anteriormente. Então, só compartilhando um pouquinho da nossa experiência também e do conhecimento que a gente tem em relação ao trabalho dessas pessoas que fazem do Porto de Santos o maior porto da América Latina. Presidente, obrigado pela tua presença, Bruno, aqui. O espaço está aberto. Toda vez que você precisar, vamos tentar arrumar uma agenda aí de tempos em tempos para que a gente possa debater e trazer o lado principalmente do trabalhador portuário. Muito obrigado. Queria agradecer a você, ao programa, parceiro aqui de longa data e principalmente a todos os trabalhadores portuários e os estivadores que durante a pandemia aí representou mesmo, segurou a onda, não parou um minuto, os insumos chegaram, tudo está chegando e nós estamos aí pronto para ajudar. Obrigado a Estiva e a todos os trabalhadores portuários e ao seu programa pela... Nós é que agradecemos, Bruno, a tua presença aqui. Cirino, meu amigo... Eu sou suspeito porque eu sou seu amigo, sou seu fã, você colocou bem que você tem uma atividade mais de empresarial, mas você nunca, nunca deixou de conhecer os trabalhadores portuários. Isso para nós é importante. Infelizmente, nós demoramos muito para entender que o outro lado pode ser mais parceiro do que nós imaginávamos. Claro. Quero agradecer aí, mais uma vez, agradecimento, um texto reconhecendo o esforço dos trabalhadores portuários e agradecer a defesa que fez dos funcionários do sindicato para tomar a vacina. Se o Biral está vendo, o Biral é gente boa. Biral, faz esse favor para nós aí, atende, recebe essa reivindicação. O Biral é gente boa, agora o bingone é meu. O sindicato, aí ó, está aí a colocação para os dois. Meu presidente, meus dois presidentes, muito obrigado pela presença, um papo muito bom, um papo muito gostoso e principalmente também, como eu disse anteriormente, ao Cirino, né? Ligo para ele, ele fala, o teu programa? O teu programa eu vou a hora que você quiser e eu tenho o maior orgulho disso porque isso demonstra aí, principalmente, a confiança que eles têm para com o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360 Patrocínio Rumo Apoio T2S Tecnologia Prefeitura de Santos Apoio Institucional T2S Tecnologia T2S Tecnologia Obrigado.